O Mascate Viajante Roupas feitas em latarias Sapato e bijuterias Foi o que ele me ofertou Me vendeu de tudo um pouco Conforme se combinou Pra velha comprei vestido Pros meninos cobertor Pra mim um terno de linho Três camisas e um gravador Comprei dois par de safado Três paneles e um torrador Comprei dois par de botinas Comprei brinco pras meninas E um anel pro meu amor O turco ficou contente com todo O que me vendeu O salim entrou no carro e na saída respondeu Eu já cumpri o meu trato Espero que cumpra o seu Volto na data marcada Receber o que é meu Eu preparei o calote Vou mostrar pra esse coiote Como se ferra um judeu Morar na cidade grande Sempre foi o que sonhei Cheguei numa imobiliária Uma casa eu aluguei Vim embora pra cidade E notícias não deixei Quis dar o golpe do vigário Mas foi nele que eu entrei Eu fiquei quase maluco A casa era do turco Que vergonha que eu passei Música